Na casinha verde de número 20, da pequena rua do bairro Bonfim É onde eu passo momentos felizes com uma pessoa que gosta de mim Alma sertaneja, coração amigo, naquele endereço que me adescerá Ali eu encontro a felicidade Que num agastalho de simplicidade ansiosamente me espera chegar A casinha verde é meu mundo de sonhos na afinidade de dois corações Naquele lugar eu encontro refúgio pra esconder das mágoas e desilusões Ali só se fala de coisas bonitas Na doce harmonia de amor sem igual Ali me espera uma certa pessoa Criatura humilde, tão santa e tão boa Que vive tranquila na ausência do mal É uma velinha de cabelos brancos De rosto enrugado e andar vacilante Que sente nos ombros o peso da idade Mas que não se queixa nem por um instante É minha mãezinha Que ali eu encontro A quem eu dedico O amor mais profundo A casinha verde É bastante singela Mas tudo que amo Está dentro dela Porque minha mãe representa meu mundo Queim, meu mundo de Deus EAM, conhecida